Desde o último dia 15 de fevereiro, o município aqui de Santa Rita do Araguaia iniciou a campanha de vacinação contra a dengue, que aqui no Brasil teve algumas regiões, alguns estados que tiveram prioridade nessa primeira etapa na distribuição de doses. E no estado de Goiás, o nosso município foi um dos que recebeu doses. Então, desde o último dia 15 de fevereiro, o município se encontra em campanha de vacinação contra a dengue, nesse primeiro momento é para a faixa etária de 10 a 14 anos, onde na semana passada houve essa ampliação dessa faixa etária que anteriormente não era até os 14 anos, então já tem uma semana que o município já ampliou essa faixa etária, de acordo com a resolução que teve no estado de Goiás, da reunião que teve da CIB, e desde então, desde o início da campanha de vacinação, temos observado que a procura está baixa nas unidades de saúde. Então, a gente está aqui para comunicar à população sobre a importância da vacinação. A vacina foi aprovada pela UISA. Essa mesma vacina que está sendo administrada nos postos de saúde é a do mesmo fabricante das vacinas que tem em clínicas particulares, que inclusive alguma delas está em falta, porque teve a prioridade para dispensar para os órgãos públicos. Então, a mesma vacina que está sendo aplicada em rede particular é a mesma que está sendo administrada na rede pública aqui do município e dos demais que se encontram em campanha de vacinação contra a dengue. Os interessados podem procurar aqui as unidades e nos horários de rotina aí. Isso. Aqui no município temos duas unidades de saúde, PSF Júlio Alves, que é lá no bairro Bela Vista, e a UBS Joaquim dos Santos, aqui no bairro Vila Nova, em horário comercial. A gente só pede que compareça a partir das 8 até 11 horas, porque as meninas têm que anotar o registro da criança que está sendo vacinada e no período da tarde, a partir de 1h30 até 5 horas da tarde. E a gente convida a população que vacine contra a dengue, uma vacina que está disponível no município, não só aqui em Santa Rita, mas em demais municípios no estado e no país, o número de casos de dengue aumentou. Então, a gente tem um imuno biológico que é uma das formas a mais de prevenção contra essa arbovirose, que é a dengue. Mas a gente ainda reforça que a população mantenha seus lotes limpos, que evite recipientes que acumulem água, para assim evitar que aumente o ciclo de transmissibilidade do Aedes, da dengue aqui no município. Então, a comunidade tem um papel fundamental. Isso, sim. 75% dos focos da dengue se encontram nas residências. Então, a gente solicita à população que tire 10 minutinhos do seu dia durante pelo menos uma vez na semana e verifique seu quintal, ver se não tem algum recipiente que se encontra com água parada e que faça a limpeza. Tampo e caixa d'água, retire folhas de calhas, porque só assim é uma luta a mais que a gente tem, uma força a mais para combater o Aedes, a dengue em si, em nosso município. Não só a dengue, porque o Aedes transmite, além da dengue, a chikungunya e a zika. Então, a gente eliminando o local no qual ele pode se proliferar, consequentemente, a gente não vai ter essas doenças circulantes no nosso município. A gente reforça que, nesse momento, a faixa etária que está em campanha de vacinação é de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Os pais podem levar as crianças e adolescentes para comparecer nas unidades para vacinar. A única contraindicação que a gente orienta em relação à vacina, que é uma orientação do próprio fabricante, é mulheres que estão gestantes, puéperas ou lactantes, que não devem tomar a vacina, e pessoas com um sistema imunológico em tratamento grave, que tem algum tipo de patologia no qual também diminua o sistema imunológico, e pessoas que tiveram dengue nos últimos seis meses. Então, se eu tive dengue confirmado laboratorialmente, nos últimos seis meses eu tenho que aguardar esse período para iniciar o esquema, para tomar a primeira dose. Caso, após a primeira dose, um mês depois, a pessoa contraiu a dengue, segue o esquema vacinal normal, ele completa o esquema vacinal, que são com duas doses, com intervalo de 90 dias entre uma dose e a outra. Com relação à vacinação contra a Covid-19? Então, em relação à vacinação contra a Covid-19 no nosso município, nós temos doses disponíveis em ambas as unidades, PSF Júlio Alves e da UBS Joaquim dos Santos. Temos a bivalente, que é administrada para aquelas pessoas acima de 12 anos. Temos em estoque, então a abertura dessa vacina é realizada todos os dias, quando tiver a procura. Já em relação à pediátrica, que tem a pediatra para cima de, que tem a faixa etária específica e a baby, essas duas são, que é pediatra abaixo de 12 anos, ela é administrada às quartas-feiras nas unidades de saúde e tem cada unidade de saúde, tem uma semana que é específica a abertura dela. Por que essa abertura ocorre uma vez na semana e é escalonado entre as unidades? Porque cada dose, cada frasco que vem a dose da vacina, cada frasco tem 10 doses. Então, às vezes, comparece uma pessoa para vacinar na terça-feira para fazer uma dose e a gente descarta as outras nove doses. Então, a fim de evitar desperdício de doses da vacina no município, a gente realiza essa dose de administração da covid pediátrica, seja a baby ou a pediatra. As quartas-feiras, então, as quartas-feiras é a abertura desse imuno biológico específico, mas a bivalente, a abertura do frasco é realizada também todos os dias. A bivalente também tem um frasco de multidoses, não é apenas uma dose em cada frasco, mas o número de frascos distribuídos da bivalente é maior do que a pediátrica, Então, a fim de otimizar, para evitar percas de doses, a gente realiza essa administração às quartas-feiras.